Adeus querido, eu já vou partindo O teu rosto lindo me fez penar Por todo o mar que você me fez Jamais talvez eu torno a voltar Meu coração desconsolado Sofreu calado e pendo por ti E vem sofrendo sempre te amando Já desde quando eu te conheci E vou sofrendo sempre testo Parece um sonho, mas não é não Viver assim não posso mais Já é demais a desilusão Juro querida que eu lamento Procurar momento desta paixão A minha alma sofre em delírio Este martírio do coração Eu vou partir para o sertão E na solidão quero ficar Quero esquecer a tua maldade E a falsidade eu não vou lembrar Agora mesmo eu deixo a cidade Só a saudade eu vou levar Adeus querida e os erros teu Eu peço a Deus pra te perdoar Eu peço a tua maldade E a falsidade eu não vou levar E a falsidade eu não vou levar